A ordem da canoa, tá? João, João, a direita dele, João. Ali, ó. Vai lá, vai lá, regional. Vai, Nick. Não, não, não. Deixa o beijo. Ricardo, deixa. Deixa o beijo. Deixa o beijo. Vai, galera. Pessoal, para cima do barco, vamos ver o que está fazendo o casaco. Todo mundo. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. quando ele avisar.